A ideia do filme Uma câmera digital apontada para o trabalho de duas domésticas Uma observação da rotina De trabalho de duas senhoras que Após duas décadas trabalhando na mesma casa Encontraram no trabalho Uma grande amizade Marli e Maria formam uma dupla Que entre panelas, vassouras e pães Desenvolveram uma relação De amizade que vai além da limpeza Tu tem que botar isso? Não, Marli Nossa amizade começou aí Elas ajudam a manter a estrutura De um lar que sem elas não existiria Nos dias e hoje Música 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 Então, faz um pouco mais de 39 anos que eu trabalho com a família Lueders. Mas, deixe-me ir ao outro lado de cá. Mas então é isso, aí eu, sim, já vou pensando, porque eu quero perguntar sobre a amesada de vocês duas. Como começou, a tu em casa, sabe? É que um dia eu fui pra casa de férias, a tua mãe precisava de uma diarista, quando eu voltei ela já tava aqui. Quando voltou a Maria já tava aí. Sério? Não, eu não vim pra ficar aqui, tá? Eu vim só pra ficar lá uns dias que a Maria tava de férias. Daí eu tinha o desentrego, tinha mais casas que me guardava, eu lavo a conta de tudo. Aí, a dona, aí, tá, eu cheguei, fiz o que que fazer, vocês saíram, você foi pra escola, tua mãe foi dar aula, teu pai foi pro, 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 lá, tá? O trabalho? O trabalho, é, o capoço, eu fiquei sozinha, que não é uma barata tonta aqui dentro de casa, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como é que se esquentava a comida, eu não sabia ligar o fogo dele, eu não sabia nada. Aí, não sabia ligar o fogo deles aí. Também não sabia. Aí, eu sei que a Blancine que esquentou a comida pra mim, aí eu almocei, aí depois eu peguei e meti a mão e limpei a cozinha, depois eu limpei a sala, depois eu andei a patria e me veio da trás e tirei o pó de tudo. Quando tua mãe chegou, tava com pecado. Daí, ela disse, daquele dia de diante, minha máquina me saiu, aí quando a mãe veio, né, eu disse pra ela, disse, do meu Deus, eu vou sair, a sua, a sua, aí ela disse, olha, essa aqui é a moça que trabalha com a gente, pra anos, aí eu gostaria que vocês duas entendessem o que eu quero nas duas em casa, eu não quero nem, eu não quero ficar nem sem uma, nem sem a outra. Aí, foi onde eu fiquei. Que é, porque, daí nós fizemos a mensagem, tem que dar esse demo, sempre, ele queima, sempre, né? A sua chata, mas... Série, a sua chata... Aí, ficamos juntos, até hoje. Tu tinha o que? Tu tinha 11 anos? Eu tinha 11 anos. Tenho. Eu posso vir aqui, né? Eu posso vir aqui, né? Eu tenho tanta galinha pra filmar, não sei o que eu tô cheio de galinha, é verdade, é verdade. Olha, a galinha, os meus galinheiros, o meu sítio na frente que tá cheio de eucalipto, gente, pra fazer umas poses diferentes. Podemos, quando? Ó, hoje, a gente aqui tem. A gente na cama, mas vai levar você lá. A massa, a bonequinha, a máquina. Quando? Hoje? Hoje que eu, quando a gente tá aqui, né? Olha, vocês convidam os seus dois, você pode ir. Amanhã? Amanhã vem pro Jair de novo. É, eu já vou esquentar o leitinho pra você. Quinta-feira pode. Quinta-feira, mas quarta-feira eu vou... Olha, tá. Eu vou levar do quinta. Vai pra casa, é. E sexta-feira, Juliano já vai pra... Quinta-feira eu vou viajar. Vai pra lá? De novo. Vai voltar pra lá de novo? Não. Não, ele vai pra aquele curso dele, sempre, São Paulo. Pois é, daí pode deixar, quando você vende, comida com a marinha, pode ser um segundo. Aí, primeiro entra lá, eu chamo as galinhas pra dar comida, pra você trabalhar e filmar. É, dá pra dar galas, tamanho assim, ó. Você fez isso, é bom entrar a galinha no meio, meu filho, porque só ela noite de galinha, não chega, né? Ai, que gostoso! Só que eu vou e que não tem ônibus aqui. Mas tem ônibus ali, né? Só de manhã e só de manhã e meio-dia, aí que não, só lá fora, lá rola uma vez, aí que tem ônibus. Eu não sabia que tinha CP. Ah, eu que plantei. E vocês já são amigas, então, há o quê? Vinte e poucos anos, quase trinta? É, quase uns trinta anos. Quase não, já uns trinta anos, porque... Mais de trinta. Mais, porque tu vê, o Matheus vai fazer dezenove, eu nem sonhava que o Márcio ia ter esse filho. E eu já trabalhava lá, eu comecei a trabalhar lá, o Alessandrinho tinha cinco aninho. Quantos anos ele tem agora? Agora ele tá com trinta e dois. Vinte e oito, sete, vinte e oito anos. Vinte e oito, vai fazer vinte e oito anos. Vinte e nove anos, vai fazer dia 15 de fevereiro. Marquei bem certinho. Dia 15 de fevereiro, faz vinte e nove anos. E o que vocês esperam, assim, pro futuro? O futuro que eu espero é continuar trabalhando, ter saúde, primeira coisa, agradecer a Deus. E continuar trabalhando e levando a vida que a gente pode. É esse o meu futuro. Que o futuro mesmo, mesmo de verdade, que nós queremos, que eu quero, penso assim. Tá aqui, eu tenho isso aqui, a Mali tem a casa dela também, tem a família dela, eu tenho a minha. E o que nós vamos esperar pro futuro? Rezar, agradecer a Deus, comer bem, bastante amizade e viver bem. É isso que eu penso. O futuro a Deus pertence. E a Mali, não sei, a minha parte é assim. Agora com a Mali, é que eu não sei como é que é. Qual que é a tua parte? A minha parte eu já falei, Mali. No meu futuro, eu não saberia dizer nada, mas quem sabe no futuro. Ah, agora eu contigo nela. Aí daqui a pouco ela diz, eu não posso sair, né, porque o Juliano vai achar farta de mim, a Francine, quem é que eu queria nessa casa. Aí eu digo, tá, Mali, continuo trabalhando aqui em Mali. É bem assim que nós fizemos. Então é essa a amizade que a gente tem, que um apoia a outra. Nós apoiamos em matéria, assim, de amizade, assim, de conversa que nós temos, né. Mas eu tenho a minha vida, ela tem a vida dela. Quer dizer, cada um tem o seu destino. É isso que eu quero dizer pra ti. Cada um sonha com aquilo que Deus quer dar. Como eu. Eu sonho do quê? Eu sonho em me casar de novo. Casar com quem? Mas vai cometer bigamia? Ele tá longe. Vai cometer bigamia? É. Vai ter dois homens, Maria. Deus me livre! Já não dou conta de um. E tu, Mal, o que que tu pensa? Eu não sabia nem dizer agora. Ai, meu Deus do céu. Mas eu penso assim. Então isso aí é meu pensamento. Ah, eu penso. E continuo amando você. Amo muito. Te amo muito mesmo. Amo como um ser humano meu. Que fosse meu sangue. A Francine. Sei que a Francine não gosta muito de mim. Mas eu gosto muito dela também. A tua mãe é a única mulher, assim, na vida. Amiga. A tua mãe não foi... Eu nunca fui empregada de vocês. Eu nunca fui em diarismo. Eu era uma irmã. A tua mãe foi a minha irmã. A minha mãe. A minha protetora. E ela me faz farta até hoje. Porque eu acho muita farta dela. E eu choro muito ainda por causa dela. Porque a tua mãe foi toda a minha filha. Essa que é a verdade. É isso que eu queria dizer pra ti. Eu sinto farta dela. E sinto farta de vocês também. Porque eu amo muito vocês. Eu me apeguei àquela casa. Não pela casa. Mas eu me apeguei a vocês. É isso que eu queria dizer pra ti. Eu não esqueço a forma nenhuma. É isso que eu quero dizer pra ti. Eu sou pobre, mas sou orgulhosa. Vem cá ver minhas galinhas. Vamos lá ver as galinhas. Me deu o celepotismo, daí eu... Deu o quê? Me deu o celepotismo. As famosas galinhas da Maria. As penosas. As penosas da Maria. As penosas da Maria. As penosas da Maria.